Eu acho que é bem importante fazer os bichos, mostrar para as crianças do Brasil os nossos bichos. Tudo se juntou e fizemos então esses dois livros, o Boniteza Silvestre do Lalau e o Rimas da Floresta, que é o meu, ambos ilustrados lindamente pela Laura Beatriz. O convite para fazer esse trabalho com a Renctas, o Epelópolis, me deixou muito honrado e muito feliz. Abracei a causa, sou uma das associadas da Renctas e agora achei o máximo, fazer um livro associado à Renctas. Achei muito legal, fiquei muito orgulhosa. E a Renctas tem um trabalho enorme disso e que o tráfico de animais no Brasil é um tráfico grande. Mostrar que existe um problema que precisa ser olhado, precisa ser respeitado, precisa ser... Alguma coisa que precisa ser feita. O tráfico de animais realmente é uma coisa absurda. Um negócio que envolve 20 bilhões de dólares por ano, só perdendo para os negócios ilícitos do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Eu acho que a gente está colaborando com as novas gerações, para saberem das coisas e para lutarem pela natureza, pela preservação e tal. Qualquer quebra na cadeia, qualquer quebra nesse completo, um dia vai refletir na gente. Então, eu acho que é isso. Essa relação que a gente tem que ter, esse respeito que a gente tem que ter. Porque nós estamos envolvidos nisso. Um meio de colaborar com a educação e com a luta pela preservação dos bichos do Brasil e do mundo também. E aí E aí E aí E aí